Fala pessoal, motos e tal, e finalmente chegou a hora de falar sobre motores em V, os motores em V de dois cilindros, um dos tipos de motores mais famosos conhecidos no mundo, seja pelas custom com seu ronco clássico ou pelas Ducats, e afinal, a Ducati é motor em V ou em L? Nesse vídeo vamos estudar o funcionamento básico do motor em V na prática e também entender como um V2 pode soar tão clássico em algumas motos e em outras soa como motor moderno e esportivo. Antes de partir para a prática usando peças do motor, vamos entender como começou os motores em V nas motocicletas. Como sempre, vamos começar a explicação a partir de um motor monocilíndrico, pois ele é a base de tudo. O motor de quatro tempos realiza seu ciclo em duas voltas, onde temos a demissão da mistura de ar e combustível, compressão, combustão e exaustão. Vamos imaginar que temos um motor monocilíndrico e precisamos acrescentar mais um cilindro. E para isso temos muitas opções. Nós podemos colocar outro cilindro em paralelo, onde esse novo cilindro, o pistão pode estar defasado em 180, 360 ou 270 graus do primeiro pistão. E se você quiser entender mais sobre isso, assista o vídeo específico sobre esses bicilíndricos no canal, o link vai ficar na descrição. Só que acrescentando um cilindro em paralelo, que também significa em linha, nós vamos aumentar a largura do motor. E na época que as motocicletas eram praticamente bicicletas, aumentar a largura do motor faria com que ele ficasse exageradamente para fora do quadro. Então, por que não colocar um novo cilindro no mesmo pino do virabrequim, ou seja, na mesma reta do primeiro cilindro, e inclinar esse cilindro para não haver interferência mecânica? Pronto. Deu certo. Acabamos de realizar o mesmo feito da Harley Davidson. Temos um motor de dois cilindros, usando o mesmo pino do virabrequim, com os cilindros inclinados em relação um ao outro. Essa inclinação dos cilindros lembram a letra V, o que deu o nome desse motor. Essa inclinação é medida em graus. Mas vamos para a prática agora, ver como esse sistema funciona. Bom pessoal, aqui estamos nós, e temos muita coisa legal para mostrar. Virabrequim da Shadow 600, motor em V, Suzuki GS500, motor em linha. E aqui o virabrequim de uma Ninja. Bom pessoal, a primeira coisa que eu gostaria que vocês reparassem, é na largura do virabrequim do motor em V, e na largura do virabrequim do motor de dois cilindros em linha. Apesar dos dois serem dois cilindros, olhe a diferença na largura. Esse é o virabrequim da Shadow, e esse aqui o virabrequim da GS500 da Suzuki. Antes que alguém fale, ah, mas tem o comando de válvula, corrente sobe aqui no meio, no caso aqui da Ninja não, e mesmo assim temos um moente a mais. Por quê? A largura desses virabrequim exige com que ele tenha mais um apoio no centro para não empenar. Por que o virabrequim do motor em linha é tão largo? Simplesmente para acomodar os pistões, porque os pistões são largos. Nós temos os pistões e mais todo o conjunto da camisa e cilindro. Ou seja, nós precisamos obrigatoriamente desse espaçamento. Se nós fizéssemos esse virabrequim compacto, como o virabrequim do motor em V, olhe só, o pistão, e esse pistão aqui é da Shadow, é do mesmo virabrequim, ele não consegue, não conseguiria trabalhar um pistão do lado do outro. Um pistão praticamente ocupa o espaço dos dois aqui. Agora eu vou voltar lá no começo do canal. Lembra quando nós falamos dos motores em linha da CB450, da CB500 e da MT07? Onde eu expliquei sobre a defasagem dos pistões, sobre 180 graus, 270 graus e 360 graus? Nesse caso aqui, o virabrequim da GS500 é um virabrequim de dois cilindros com 180 graus de defasagem. E o que isso significa? Nós temos um pistão a 0 graus, 180 graus depois, nós temos o segundo pistão. Ou seja, nesse caso aqui, os pistões trabalham alternando, enquanto um está embaixo, o outro está em cima. E lá naquele vídeo, vocês lembram que eu expliquei sobre o som que esse motor dá? Esse é o papel que foi usado naquele vídeo lá. E eu tenho ele aqui, nós temos o primeiro combustão a 0 graus do primeiro pistão. Logo em seguida, 180 graus depois, o segundo pistão entra em combustão. Como o ciclo do motor acontece em duas voltas, o virabrequim dá uma volta e um quarto, e o primeiro pistão volta a entrar em combustão, 180 graus depois o segundo. Isso faz com que essas combustões ou explosões tão próximas, elas acabam sendo ouvidas como uma só combustão. Então você não consegue diferenciar o som entre elas. É por isso que a CB500, a GS500, ela parece um motor monocilíndrico funcionando, porque você escuta simplesmente as duas combustões ao mesmo tempo espaçadas, em tempos iguais. Entendeu? Já no virabrequim de um motor em V comum, deixar bem claro, um motor em V comum, nós temos os pinos defasados em 360 graus um do outro. Ou seja, o primeiro pino a 0 graus, uma volta a 360 graus, é o segundo pistão. E um motor em linha montado dessa forma aqui, onde os pinos ficam na mesma reta, que seria um motor de 360 graus, como é esse virabrequim de 360 graus, e um motor em linha, os dois pistões subiriam e desceriam ao mesmo tempo. Isso daí é o caso da CB450. Nesse caso, nós temos a combustões a cada 360 graus. Isso dá um som muito uniforme, que inclusive em alta rotação lembra muito um motor de quatro cilindros. Isso foi tudo explicado naquele vídeo lá. Só que aqui, no motor em V, apesar de ter um virabrequim de 360 graus, nós temos a inclinação dos pistões. Então, nós temos os 360 graus, mais a inclinação dos pistões. Resumindo, o primeiro cilindro, ele entra em combustão, e o segundo cilindro, ele vai entrar 360 graus, mais a inclinação em relação ao primeiro cilindro. Para vocês terem uma ideia, no caso da Shadow aqui, ela tem inclinação de 52 graus. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui, entre os pistões. Nesse caso, o primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. Nós temos 360 graus de deslocamento do virabrequim, mais a inclinação de 52 graus. Ou seja, 412 graus de defasagem dos pistões um do outro. Essa defasagem, ela faz com que o som fique bem irregular. Por quê? Porque o primeiro pistão vai entrar em combustão, 412 graus depois. Ou seja, mais de uma volta, o segundo pistão vai entrar em combustão, e menos de uma volta, o primeiro pistão vai entrar novamente. Essa defasagem de 412 graus vai dar um som muito irregular, que é aquele som que vocês escutam na marcha lenta. Onde entra um cilindro, o outro e o primeiro. Então, fica aquele som. Deu para entender? Então, isso daqui que cria aquele som tão característico dessas motos aqui. Agora, utilizando como exemplo uma Ducati, nós também temos o pino a 360 graus, só que o ângulo do V é de 90 graus. Então, nós temos o primeiro cilindro em combustão a 0 graus. 360 mais 90 dá 450 graus. Ou seja, viu como a defasagem é bem maior? Agora, para ficar legal a comparação, como a defasagem dos pistões é de 450 graus em uma Ducati, de 450 graus para dar 720 graus, que é duas voltas, restam 270 graus. E que motor de dois cilindros em linha tem a defasagem de 270 graus? MT07, Interceptor 650. Por isso que a MT07, ela soa mais Ducati, ele tem esse som mais uniforme. A Ducati, ela tem o som de um motor em V muito mais uniforme, principalmente em altas rotações. O espaçamento entre as combustões é mais uniforme, diferente de um motor da Shadow, por exemplo. Em um motor de Harley, nós temos um único pino. Mesmo assim, os pistões, graças ao comando de válvulas, eles estão deslocados em 360 graus. Mais a inclinação em V. Na Harley, com um único pino, nós temos uma biela trabalhando dentro da outra, mais a inclinação de 45 graus. Em uma Harley, nós temos o primeiro pistão entrando em combustão a 0 graus. 360 mais 45 graus, vai dar 405 graus, que é onde o segundo cilindro vai entrar na combustão. Então, por isso que a Shadow e a Harley, ela tem um som bem próximo, tá? Não são iguais, mas são bem próximos. Existem outras motos, existem outros motores em V, como a Boulevard M800. Vou pegar de exemplo também a Pan America da Harley. Mas, ó, tem a Transalp, entre outras motos, que tem uma grande diferença para esse virabrequim aqui. O pino não é de 360 graus. É parecido com isso daqui. Vamos usar como exemplo a Pan America. A Pan America, o segundo pino, ele tem um deslocamento de 30 graus. Ou seja, você já não tem mais um virabrequim de 360 graus. Você tem um virabrequim de 390 graus. Quando você faz a soma com o ângulo dos pistões, que estão em V de 60 graus, no caso desse motor, você tem 450 graus. Ou seja, você tem um motor V2 de 60 graus com uma resposta de motor em V de 90 graus. E várias fabricantes usaram isso nas motos custom. E é por isso que nem toda moto custom com motor em V vai soar como Harley. Então, é aí que altera o som. É claro que altera totalmente o balanceamento também. Você pode perceber aqui que no motor da Shadow, esse contrapeso do meio, ele é deslocado um pouquinho pra cá pra compensar esse ângulo dos pistões mais estreito. Já numa Harley, praticamente não tem compensação nenhuma. Aquele motor vibra, que é uma loucura. A receita básica pra um motor em V é um virabrequim de 360 graus, onde você faz a defasagem, a inclinação dos pistões, no ângulo determinado pelo fabricante, que ele escolhe o melhor ângulo pra ele, o ângulo que ele quer usar. E também com base no som, o que ele tá querendo tirar desse motor aí. Geralmente as custom, elas são muito apelativas pro som, tá? E outra coisa que é importante destacar aqui pra vocês, é que o fato desse motor sem V e esse motor aqui, ele sem linha, nada vai falar pra mim que esse motor aqui, ele vai ter mais torque que esse daqui. Existem outras coisas que vão influenciar muito, mas muito mais, como o curso do pistão, o tipo de comando de válvulas, a Shadow, por exemplo, esse virabrequim que vocês estão vendo aqui agora, ele foi utilizado em Nakedes fora do Brasil. Esse aqui virava 9.000 RPM e tá na Shadow como um motor custom em V. Deu pra entender? Agora, tirando uma dúvida que muitos têm, é se o motor em V, onde os pistões estão a 180 graus um do outro, é um motor Boxer? A resposta é não. Eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos colocar esse virabrequim deitado e vamos pegar uma biela aqui e vamos colocar ela a 180 graus uma da outra. No caso, nós teríamos um pistão aqui e um pistão trabalhando aqui. Olhando assim, até parece um Boxer, mas não é um motor Boxer. Por quê? Nesse caso aqui, o que acontece com os pistões? Eles vão deslocar para o mesmo lado, ou seja, essa biela desceu, esse pistão vai descer e esse pistão está subindo para o ponto morto superior. Conforme esse motor vira, esse pistão vai subir e esse pistão aqui vai descer. Ou seja, nós temos os dois pistões fazendo exatamente o mesmo movimento. E isso tá fora de cogitação. Esse motor vai querer ficar dançando para os lados, ele vai vibrar pra caramba. O motor Boxer, ele tem o virabrequim de 180 graus, ou seja, ele vai ter o virabrequim assim. É claro que no motor Boxer você pode ter o virabrequim mais estreito, porque você não tem mais a interferência de pistão, já que cada um vai estar de um lado. Mas ele vai ser em 180 graus, no caso da BMW, por exemplo, as BMW Boxer. Aqui você tem um pistão descendo e o outro também vai estar descendo. E você também vai ter um pistão subindo, enquanto o outro vai estar subindo. Esse movimento faz com que cancele essa tendência do motor querer dançar para os lados. Só que em compensação, em um motor em linha de 180 graus, que é o caso desse daqui, os pistões alternando vão criar um efeito gangorra no virabrequim. Ele vai querer dançar nessa posição aqui. Por isso que a maioria desses motores de dois cilindros em linha, eles têm um eixo balanceiro na frente ou atrás do virabrequim para poder compensar esse movimento de gangorra, entendeu? Ah, pessoal, já ia me esquecendo. Tem bastante gente que com certeza ia perguntar sobre a galopada que algumas Harleys fazem. Acontece que aquilo, a galopada, para quem não sabe, ela parece um cavalo. O motor fica funcionando em marcha lenta com um som. Aí, o que é isso daí? Isso daí nada mais é do que uma combustão irregular que está acontecendo, por causa, principalmente, na era carburada, tá bom? Na era carburada, as injetadas, é muito difícil fazer isso. Onde você tem uma irregularidade das combustões, e como você tem um espaçamento irregular já entre as combustões, naturalmente, pelo motor, pelo jeito que ele é projetado, você acaba perdendo velocidade em alguns momentos, principalmente quando o espaçamento entre as combustões, principalmente, entre o segundo e o primeiro cilindro, é maior. Então, você tem duas explosões rápidas, ele perde velocidade e uma explosão, ele acelera duas explosões rápidas, perde velocidade, uma explosão, duas explosões rápidas, e assim segue o ciclo. Por isso que fica aquele tatatá, 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 tatatá. Deu para entender? Mais uma vez, usando da onomatopeia. E para quem deu uma espiada naquilo ali, isso daqui foi a explicação que rolou no vídeo da Y2K, onde nós tínhamos uma moto movida a motor de helicóptero, tá? No caso, isso aqui é um motor a reação, tá? Com direito a turbina, compressores e tudo. Então, vale a pena ver esse vídeo aí também, tá? Muito top a moto. Como acabei de explicar aí no vídeo prático, a Harley Davidson usa motores em V de 45 graus, a Honda usa motores em V de 52 graus, a Ducati, por exemplo, usa motores em V de 90 graus, que instalados deitados na moto lembram a letra L. Por isso, alguns chamam essa moto de motor em L, motor L2, mas não deixa de ser um motor em V. E outro detalhe, nós estamos acostumados com o som de motor em V de custom carburadas, com marcha lenta baixa. A injeção eletrônica, por ter mais eficiência, acaba encobrindo um pouco esse som, além dos sistemas modernos de escapamentos, que prezam cada vez mais o silêncio. Mas agora, vamos ver um dos melhores vídeos de uma Ducati com escape direto, e notem que apesar do motor em V de 90 graus, ele soa bem próximo de um chamado V2ão raiz. Agora, antes de continuar, quero agradecer vocês, apoiadores do canal. Muito obrigado pela força. E ainda falando sobre motores em V, vamos em breve atender esse grande pedido para falar sobre o motor W3. Ah, e se sobrou alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, estarei respondendo, ou se for muito complexo, posso fazer mais vídeos. Não se esqueça de deixar a sua sugestão de vídeo no canal, e se inscrevam, tem muito mais pela frente. Falou! Tchau! 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 Tchau!